Talvez você não tenha percebido ainda, mas Stardew Valley não faz o menor sentido. Como? Começando pelo fato de que nenhuma casa tem banheiro. Se nenhuma casa tem banheiro, como que as pessoas fazem as suas necessidades? E se a cidade não tem banheiro, por que diabos a cidade tem um esgoto? Tem um bairro de um esgotão e ninguém tem banheiro. Você entra na casa do Pierre, cadê o banheiro? Só tem quarto. Sala pro pessoal praticar ginástica, mas não tem banheiro. Ninguém tem toba nesse jogo. No rancho da Marni, beleza, as vacas vão fazer no chão. Mas e a Marni? A Marni é tapada, minha gente, não tem... A Marni não precisa de usar o banheiro, olha só. Que maravilha, que delicadeza. Ela peida cheiroso. Eu não sei se você já parou pra pensar, mas a fazenda que a gente herdou do vovô é praticamente um terreno baldio. O que o vovô fez durante a vida dele? Que não sobrou nada. Ele não morreu há tanto tempo atrás assim. É, ué. Não sobrou vestígios de absolutamente nada. Não tem o resto de uma cabana, não tem o resto de um celeiro, não tem o resto de um galinheiro, não sobrou nenhum animal. Somente um terreno todo sujo, uma cabana velha. E pra não dizer que não tinha nada aqui, tem o resto de uma estufa. O que o vovô fez nesse tempo todo de vida? O vovô era vagabundo, gente. Vagabundo? O que o vovô fazia o dia inteiro? Ficava sacaneando o prefeito, talvez? Ficava paquerando na cidade? Talvez por isso que a gente tenha no sangue aí essa vontade de namorar todo mundo? Mas é uma coisa que também não faz o menor sentido. É verdade. A economia nesse jogo também não faz o menor sentido. Você já parou pra pensar que um diamante vale 750 euros, enquanto uma pizza vale 600? O quê? Dá só uma olhada no menu super faturado do Gus. Cerveja 400, salada 220, um pão 120, um pão 120. A Robin trabalha dias pra fazer um silo e ganha menos do que o valor de uma cerveja, de um pão. Que coisa absurda. Uma pizza 600 conto. E a gente vai, encontra um diamante super raro e tenta vender. A gente vem felizão, vende e vale 750. Você tá vendo a diferença das coisas? Loucura. Tem algum sentido pra você? Não! Aliás, se você quiser ver um vídeo só falando sobre a economia do jogo, coloca nos comentários, enquanto a gente vai pra próxima bizarrice. Alguns presentes também não fazem o menor sentido nesse jogo. Você já parou pra pensar que a galera não curte barra de ouro? Com poucas exceções, esse povo não gosta de ouro. Isso daqui na vida real não faz o menor sentido. Por exemplo, a demonha. Vou te dar um presente. Hã? Que presente idiota? Não é idiota. E a nossa cara fica como? Bunda. Ou pior, vou pegar aqui um fragmento prismático. Esse sim, tem gente que gosta. Mas a demônia, por exemplo, que nojo. Uma das coisas mais difíceis de pegar e ela não gosta. Essa mina, ela é louca. Presentes não fazem o menor sentido nesse jogo, não queira entender. Eu não sei se você percebeu, mas ninguém troca de roupa nesse jogo. Essa camisetinha do Shane aí, imagina só o CC que tá. O bicho anda o dia inteiro, sol e chuva e não troca de roupa. É você mesmo, seu fedido. Isso é problema meu. Dona Marne deve estar fedendo galinha, velho. Literalmente. Não sei se sua mãe falava isso pra você. Ah, você tá fedendo galinha. Vai tomar banho. Faz tempo. Comecei a passar mal. Até saiu, ô fedida. Vem pra cá. Clientão trabalha o dia inteiro na fornalha aqui passando calor. Se tirar a cuequinha, a cuequinha sai andando sozinha. E pior que isso. Pode ser inverno, pode estar o frio que for. O pessoal fala aí, ó, a periguete não sente frio. Ninguém troca de roupa. É uma coisa, assim, que eu vou te dizer. É lamentável. O pessoal é meio porquinho nesse jogo. Ih, tá muito frio, ô quente. Dá uma esquentada no tempo aí pra gente. Ah não, aí não. Nossos filhos, nossos amados pombinhos nunca crescem. Eles são eternamente bebês. Eles não falam, eles não saem de casa, a não ser nos festivais. Eles não trazem vantagem nenhuma. É até bonitinho, cara, mas assim, não cresce. Eu até entendo que os outros NPCs não envelheçam. Porque daí ia acabar tendo que eventualmente morrer. Ia ter o trabalho de mudar o visual deles com o passar dos anos. Morre! Pro jogo não ter fim. Assim que as coisas devem ser, ninguém envelhece. Mas os filhos poderiam sim crescer, ter uma personalidade. Quem sabe ajudar na fazenda, assim como a esposa faz. A esposa não ajuda muito, mas ela ajuda na fazenda. Ela rega a plantação que já tá regada com o Aspersor. Aliás, se você não viu o vídeo que eles crescem na base do mod, vale muito a pena você clicar nesse cardzinho depois e assistir. Tem um ônibus na vila e ninguém usa. Você já parou pra pensar nisso? Nós somos o único cliente da panzoca. Se a gente não usar o ônibus, ela não tem salário. Até tem o dia especial que a Emily vai pro deserto, ou cutscenes que a galera usa o ônibus, mas isso não é o suficiente. Não cola. Nada a ver, irmão. A galera realmente poderia pegar o ônibus e dizer que tá indo pra algum lugar. Daria mais dinamismo no jogo. Mas no final das contas, a panzoca ganha o dinheiro que a gente gastar. Como que ela ganha dinheiro suficiente pra comprar a breja de 400 conto? Que também não faz sentido e eu não sei. Desisto de tentar entender. Cachaça, né? Ninguém se candidata a prefeito, mesmo sendo totalmente insatisfeito com o governo do Luiz. Vagabundo! O pessoal é acomodado, o pessoal gosta de sofrer. O Luiz não faz as coisas direito, é a gente que faz o papel de prefeito. O pessoal reclama em algumas cutscenes, mas ninguém se candidata a prefeito. A menos que você assista o vídeo que tá no card também, que tem uma certa pessoa maligna que resolveu virar prefeito e tirou ele daqui. NPCs que nunca socializam, não tem casa e nunca saem do lugar. Olha só, esse cara aqui, o Morris, nunca sai daqui. Ele tem um papel importante na história do jogo. Ele é um vilão. Essa menininha aqui, que ganhou o nome de Claire, ela sempre trabalha, ela não tem casa, ela não tem vida social. No museu, minha gente, a gente passa um bom tempo vindo aqui entregar artefato. E esse cara aqui, o Gunter, também nunca sai daí. Ele é um cone, velho. Barone não teve tempo de pensar em histórias pra eles. Eles têm sua utilidade, mas não faz o menor sentido eles não terem um pouquinho de vida no jogo. É verdade. O Clint também não faz o menor sentido. Ele gosta da Emily, o que já é bem estranho. Se você namora ela, fica um clima bem... bem climão. E nós somos o único cliente do cara. Como é que ele vive? Talvez seja por isso que ele tá sempre mal-humorado. Chega um momento que você já melhorou tudo que tinha de melhorar aqui de ferramenta com ele. Aí o cara ganha dinheiro com o quê? O prefeito é o único que veio bater cartão aqui e cobrar imposto. Votação pra poder deletar o Clint do jogo? Sim ou claro? Por que tantos pais ausentes no jogo? Alguns o jogo até conta o que aconteceu. Como, por exemplo, a mãe do Alex. É uma história bem triste. Não vou dar spoiler aqui. Mas tá faltando a mãe do Alex. Os pais da Emily e da Hayley foram viajar, mas cadê? Do Sebastian. Os pais da Jess. Por que tantos pais faltando no jogo? Você tem alguma opinião? Alguma teoria? Coloca aí nos comentários. É um fato bem curioso não ter essa figura paternal e maternal no jogo de tanta gente assim. Quem seria a Mona? A pessoa que está enterrada nesse lugar aqui. Você não sabe nem eu. E vamos pensar. Por que que tem um cemitério bem no meio da vila? Bem na passagem? Não poderia ser colocado em outro cantinho mais reservado? Outra lápide tá velha e desbotada. Ninguém comenta sobre a pessoa que tá aqui? Não tô lembrado não. Essa história do passado no jogo não faz também o menor sentido. Então quer dizer que ninguém nunca entrou no esgoto. O prefeito da cidade nunca entrou aqui pra saber como é que tá a situação. Esse lugar só existe pra poder abrigar o Krobus. Olha o demônio! Até então, o mago e o anão são os únicos que vieram pra cá. Até no mínimo estranho. Um rato vendedor de chapéus. Ninguém nunca descobriu esse lugarzinho aqui e viu um rato que fala O mago é o único que vem pra cá? A Lia mora na floresta e nunca passou por aqui. Sim. E aí, o que mais não faz o menor sentido pra você? O que que eu esqueci de falar? Coloca aí nos comentários, a gente continua trocando ideia. E se você quiser, assiste um desses dois vídeos que tá aparecendo aí que tá da hora demais. Valeu galera, até a próxima! Um abraço pra você!